Oi gente, hoje vocês aqui para o canal mais desafio do Roda Vinheta Então gente, estou aqui em pé meio estranho assim, porque eu desafio hoje com eles novamente Caicá, Carol e Cauã, meus alunos, aí eles vão ser vendados, Cauã está com o paninho que eu vou vendar aqui Carol trouxe o tapa olho dela, e vai ser o desafio, hoje vai ser o desafio do olfato Aí eles vão ficar vendados e eu vou vir com coisas para eles cheirarem e tentar descobrir pelo cheiro Aí eu vou mostrar acho que umas 5 coisas, sei lá, umas 10 coisas, não sei, para os dois E vamos ver, vocês vão acertando e no final eu vou ver quem vai ganhar Então é isso, bora lá O primeiro item é isso aqui gente, vamos lá, cheiro não fala nada Tirou? Tirou? Não! Vai! Vai! Um, dois, três e preciso falar o que é, um, dois, três e já! Sol! 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 Al! Aê! Segunda rodada é isso aqui! Ui! Não fala! Não posso falar? Um, dois, três e vai! Café! É muito bom sentar É muito bom sentar Hum, chorou Carol O que é? Por baixo Um, dois, três e vai Caçou os cachorros Caçou Caçou É muito ruim o cheiro, né? Fosquei Essa rodada aqui é isso aqui O que é, Carol? Já sei, o que é? Ah, esqueci o nome Calma, já sei Um, dois, três e vai Ah, Carol, demorou Eu esqueço o nome Estou botando as pegas Eu acho que é a quinta rodada Vai ser isso aqui Cheiro Cheiro Um, dois, três e vai Livador de banho Cheirinho Eu não sei, esqueci Livador de banho Agora é isso aqui Agora é isso aqui, gente Ah, já sei Já sei Já sei Já sei Pera aí, vai ter palco Um, dois, três e vai Álcool Álcool? Você falou água? Falei álcool Falei álcool Falei álcool Falei álcool Sétima rodada Falei álcool 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 1,2,3 e vai! Aquele pãozinho, aquele pãozinho é esse! Sermento! Sermento! Ué, calma aí! Não pode, vai tentando se quiser! Vai pra próxima, tia! Primeiro pãozinho não faz! Não sabe? Não! Não sei, mas eu sou o seu nome! Aqui, pãozinho, pãozinho! Canela! 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 Gente, última rodada É essa coisinha aqui Deu pra ver o que é aí, né? Carol, baixa a cabeça! Quê? Quê? Volta aqui, tia! Volta aqui! Volta aqui também! Ui, que chega o rio! Sim! Eu vou te rio! Eu vou te rio! Parece álcool com chocolate! Tá tudo bem! Pode ir? Vou te rio! Eu vou te rio! Não! Eu sei o que que é! Mel! Não! Nada, Carol! Não! Tem alguma coisa? Não sei! Parece álcool com... Já sei, chocolate! Não! Parece álcool com chocolate! É aquele negócio de leite! Quero de leite! Não! Quero de eu sair! É... Ceci de baunilha! Pode ir! Pode tirar! Pode tirar! Ai, Ceci de baunilha! É! Vou botar o... E... Caon ganhou! Caon acertou mais o Carol! Teve duas, hein? O Carol não soube falar o que era! E teve algumas que eles também não souberam! Então foi esse vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Agora vão... Vai ter outros vídeos aí! Desafios do... Paladar também, né? Então espero que vocês tenham gostado! Se gostar já sabe! Deixa o que? Like! Se inscreva no canal! Ative o sininho! E fiquem todos com Deus! Beijinhos! Tchau!